Fala galera do Superstar, nós somos a banda Alô Homora do Rio de Janeiro, eu me chamo Marcelo Marza e eu tenho uma história interessante com a banda, onde há 11 anos atrás eu tinha um CD pronto, próprio com 14 faixas gravadas e esse trabalho teve que ser interrompido pelo nascimento do meu filho. E o que aconteceu gente? Com o passar do tempo eu fui para o comércio e sentia que faltava algo na minha vida, e eu conversando com a minha esposa resolvi dessa vez terminar com os comércios e vender e voltar para a música, que é a minha verdadeira paixão. Hoje eu não tinha mais banda e eu fiz o seguinte, eu mostrei meu trabalho para essa galera aqui e que com muito amor, com muito carinho, eles estão me dando esse voto de confiança e se tornaram os meus camaradas, a minha banda. Uma parada interessante do nome da banda que a gente teve agora é o seguinte, Alô Homora, conversando com os meus, lá em casa, minha família, meu filho, minha esposa, o Caio chegou e deu uma sugestão, porque a gente é fã do Harry Potter, então ele deu a sugestão do nome de um dos feitiços do Harry Potter, que é o responsável por destravar as portas, abrir as portas, e o Superstar teve essa coincidência de abrir as portas, aquele momento que sobe lá o telão, e seguinte, Alô Homora é o feitiçozinho do Harry Potter, foi a identidade que a gente encontrou para a banda, a gente espera que realmente, num passe de mágica, essa porta se levante e a gente possa mostrar o nosso trabalho para o Brasil todo. Tá ok? Bom, então a gente tem aqui, na minha guitarra eu tenho o Bruno Aguiar, no baixo eu tenho o Michael, e fechando aqui a nossa cozinha, a nossa batera muito show, meu querido Marquinhos. Um grande beijo a todos, e Alô Homora, Superstar, aí vamos nós! Um grande beijo a todos, E aí vamos nós! Um grande beijo a todos, Amém. 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 Amém.